O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fabrício Trindade e o curso é sobre direito desportivo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.vus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Prosseguindo a nossa aula de número 4, façamos primeiro um breve apanhado do que já discutimos sobre o direito esportivo. Na aula número 1, tratamos os aspectos afetos ao contrato de trabalho do atleta, as hipóteses de prescrição e de rescisão indireta do contrato. Prosseguindo na aula número 2, tratamos das circunstâncias, das especificidades e das peculiaridades dos efeitos em se analisar a hipótese de acidente de trabalho e da responsabilidade civil correspondente em casos que envolvam atletas profissionais. Na terceira aula, tratamos os conceitos de direito de arena, direito de imagem, a distinção entre os conceitos, as hipóteses de fraude e, principalmente, a possibilidade ou não do pagamento do direito de arena para os árbitros de futebol e para aqueles empregados, no caso, os atletas profissionais, que permanecem durante a partida no banco de reservas, ou seja, que não jogam efetivamente os 90 minutos. Vamos, então, iniciar nossa aula de número 4, onde trataremos do trabalho do menor enquanto atleta de determinada atividade esportiva. Muito bem. Sempre que tratamos do trabalho do menor, é imprescindível que nós iniciemos com uma reflexão sobre tudo aquilo que pretendemos, não só para os nossos filhos, mas como toda e qualquer criança e adolescente no país. E eu sempre, quando vou tratar desse tema, gosto de iniciar uma frase com uma pergunta que foi feita a uma teóloga alemã, a doutora Dora de Sola. O que perguntaram a ela? Perguntaram, como a senhora explicaria a um menino o que é a felicidade? E ela respondeu, não explicaria, daria apenas uma bola para que ele jogasse. É uma resposta simples? Sem dúvida. Mas guarda um conceito muito importante antes da gente adentrar especificamente na legislação que rege o trabalho do menor. E que conceito é esse? Nós estamos tratando aqui com crianças e adolescentes. Muito antes de discutir um trabalho, a gente precisa resguardar essas crianças, que elas sejam crianças, que elas tenham sim a possibilidade de se desenvolver em uma atividade física, em uma atividade esportiva, que ela já nutra alguns desejos em relação a se tornar ou não um atleta profissional, mas que isso não seja naquele momento, naquela circunstância, o seu ideal de vida. Que ela seja uma atividade complementar a outras várias necessárias, obrigatórias e principalmente relevantes para a formação de uma criança ou adolescente como um cidadão. Esse conceito vai estar sempre muito claro aqui. E para demonstrar isso, eu peço a reflexão de vocês para uma outra questão trazida na imprensa, que foi o relato do Michel Platini, atualmente presidente da UEFA, quando ele trouxe a seguinte reflexão para todos aqueles que acompanham o esporte. Diz o Michel Platini, todos ficam naturalmente chocados quando descobrem que há crianças a trabalhar em fábricas que fazem bola de futebol. Mas ninguém se importa quando, no dia seguinte, um programa de televisão mostra um jovem prodígio brasileiro, de nove anos de idade, e explica que grandes clubes europeus se preparam para convidá-lo a assinar um contrato. O que quer dizer o Michel Platini aqui? Por que choca o trabalho da costura da bola e não choca o mesmo trabalho, ou ao menos a expectativa desse trabalho, quando um garoto, normalmente de países, ainda que não atingiram o desenvolvimento econômico pleno, é então destacado por um grande clube europeu, na grande maioria dos casos, para se dizer ali uma revelação e, a partir dali, já gerar uma expectativa muito grande sobre aquela criança. Platini, com bastante maestria, bastante sensibilidade, traz essa reflexão, porque, na verdade, o fato da criança, desses nove anos que ele cita, estar ali para ser formado como atleta, tem que ter, por trás disso, uma cautela muito grande. Se isso não for muito bem administrado, esse menino, e principalmente os pais deles, um menino com nove, dez anos de idade, pode sofrer uma série de pressões que vão impactar na sua formação como pessoa, como cidadão. É esse sempre o foco do legislador, já na época da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não poderia ser diferente também nas atividades esportivas. E aqui tem que ter uma sensibilidade, um carinho, uma preocupação muito grande. Por quê? Porque, normalmente, o esporte tem um outro fator na vida da criança. É de lá, muito cedo, que ela já começa a ter contato ou entender a função do ídolo, e, a partir daí, desenvolver sonhos. Essa figura do sonho, com mais precisão, com mais relevância, volta agora na discussão envolvendo o trabalho do menor. Muito bem. Primeira questão que surgiria de imediato. O que é trabalho do menor, ou o que se entende por idade mínima, como a legislação esportiva caminha nesse particular? Nós vamos ter a oportunidade de observar que, em algumas coisas, ela se assemelha ao que está já vigorando perante a CLT, até mesmo perante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em algumas coisas, ela conflita, mas, a nosso entender, de uma maneira geral, ela sempre tem em mente, isso é o mais relevante, que, em que pese eu estar ali podendo antecipar a vida profissional de um atleta, eu tenho uma série de obrigações das mais diversas naturezas, todas elas voltadas para uma melhor formação pessoal do futuro atleta, e aí, sim, diante de uma pessoa com bastante capacidade, com, principalmente, formação, educação, uma nutrição correta, tem a possibilidade de decidir se aquilo que ele almejava enquanto criança, de se tornar um atleta profissional, vai persistir ao longo do início da sua atividade profissional. Então, me parece que o legislador, na Lei 9.615-98, a Lei Pelé, que já tratamos em tantas oportunidades, foi muito feliz ao regular o trabalho do menor, em que, pese sabedores que somos, que a legislação sempre evolui, e está sujeita a críticas e aperfeiçoamentos. Muito bem. Para se tornar mais concreto, para que, efetivamente, nós possamos partir a análise desse trabalho, do trabalho do menor, no direito desportivo, é necessário que nós façamos a leitura do artigo 29 da Lei 9.615-98, da Lei Pelé. O que diz esse artigo? Ele diz, Muito bem. O que faz, então, o legislador desportivo? Primeiro, cria a possibilidade de já se tornar profissional 16 anos. Isso não afasta, como os senhores verão, a manutenção dessa idade também para a condição de aprendiz, na condição de um clube formador. Mas a Lei entende que, a partir de 16 anos, já é possível que determinado atleta, obviamente, com uma distinção técnica, uma capacidade além do normal, forme seu primeiro contrato de trabalho especial desportivo. Contrato é este que examinamos com bastante detalhes na primeira aula. E observe, inclusive, o prazo máximo comum aos demais contratos. Ou seja, não é pelo fato dele ter menos de 18 anos, dele só ter 16 anos, que isso vai impactar na forma do contrato. Se ele já ali se profissionaliza, já são observados, portanto, a seu favor, todos os direitos e prerrogativas dos atletas profissionais. Então, a idade mínima que se coloca para a profissionalização de um atleta são, ou é, perdão, 16 anos de idade. Então, esse é o primeiro marco que nós vamos analisar para o trabalho do menor. Muito bem. Necessariamente, todo atleta com essa idade já pode se profissionalizar, aí entra a sensibilidade de todos os envolvidos, inclusive dos operadores do direito. Por quê? Porque, num primeiro momento, poder-se ir cogitar da letra fria da lei e dizer, olha, basta que tenha ali a manifestação de vontade do atleta, caso ele já esteja emancipado, ou dos pais do atleta, caso ele ainda não seja emancipado, para permitir uma emancipação. E aí o atleta, com menos de 18 anos, assinar um contrato profissional de trabalho, e, principalmente, do próprio clube, em identificar, efetivamente, maturidade, não só em nível técnico, em relação a determinada atividade esportiva, mas também como maturidade pessoal, ou seja, vivência e manifestações de toda a natureza, enquanto o clube esteve com aquele atleta, para verificar a possibilidade, então, da formalização de um contrato de trabalho profissional. Então, quando se coloca aqui na fase de profissionalização, e nós vamos tratar também da aprendizagem e de outros aspectos que envolvem o trabalho do menor, tem que se ter em mente que, em que pese a lei autorizar essa contratação, a partir dos 16 anos, pela própria circunstância de se tratar de um contrato profissional, e pelas demais legislações que regem a vida de qualquer cidadão brasileiro, não basta simplesmente pegar aquele adolescente ou jovem, como queiram, já que tem 16 anos, e submeter a ele um contrato. Será necessária, sim, manifestações expressas dos pais, sejam como co-assinantes daquele contrato, seja principalmente com a decisão de permitir que seu filho se emancipe, para, a partir daí, então, ter direitos e obrigações da vida civil, como qualquer outra pessoa que já tenha maioridade, ou seja, mais de 18 anos. Então, de forma muito simples, a idade mínima são 16 anos, certo? Mas isso não quer dizer que esse elemento, por si só, seja suficiente para a profissionalização. Como nós veremos em seguida, ao tratar da aprendizagem, há diversas características e circunstâncias que um clube deve ter para ser classificado como clube formador, e aí, nessa condição, ter a prerrogativa de assinar o primeiro contrato profissional daquele atleta. E vocês vão observar, quando nós chegarmos a examinar todos os requisitos necessários, a formalização de um contrato de aprendizagem e a certificação de um clube como um clube formador, que efetivamente é uma preocupação enorme pela formação pessoal desse atleta, em paralelo à sua formação técnica. Então, sempre tenhamos em mente que não há, por si só, a idade mínima como elemento caracterizador da possibilidade desse contrato, mas sim um conjunto de fatores, sendo a idade mínima o primeiro e mais objetivo deles. Muito bem. E o mais importante, que eu poderia até ter colocado nisso e só reforço agora, é que essa legislação está submetida e chancelada pelo artigo 7º, 33 da Constituição Federal, que fixa também essas hipóteses de contrato profissional. Mas aqui vai surgir uma primeira celeuma em relação a essa questão da idade mínima e da profissionalização. E que se eleuma é essa? O que diz a Constituição no seu artigo 7º, inciso 33? É proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubres a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Muito bem. O que nós discutimos na segunda aula quando tratávamos de acidente de trabalho? Os senhores devem lembrar que nós discutimos a possibilidade ou não de se aplicar uma responsabilidade objetiva nas hipóteses de acidente de trabalho do atleta profissional. Muito bem. Qual é a fundamentação para que essa responsabilidade objetiva seja aplicada? Dizia-se, então, que a atividade do atleta profissional é uma atividade de risco, porque eminentemente sujeita as lesões às mais diversas ordens. E que, inclusive, o artigo 45 da Lei nº 9.615, de 1998, que assegura ao atleta profissional a contratação de um seguro de vida, também revelaria que a atividade é de risco, pois se não fosse de risco, não teria o legislador a ser preocupado em exigir dos empregadores que fizessem, então, a contratação de um seguro de vida. Então, nós estamos diante da seguinte controvérsia, do seguinte paradoxo. A Lei nº 9.615 autoriza a contratação do atleta profissional com 16 anos de idade. Porém, a Constituição Federal e a mesma Lei nº 9.615, quando trata do artigo 45, proíbe que se faça atividade profissional quando ela é uma atividade de risco, quando gera perigo. Aqui é importante a vinculação com a aula nº 2, e aqui se reforça os pontos tratados na aula nº 2, no sentido de não ser a atividade profissional desportiva em si perigosa ao ponto de se proíba a atividade de uma pessoa menor de 18 anos. E esse ponto é crucial e central para fazer agora, na análise do trabalho do menor, a consciência de que efetivamente a atividade desportiva, ainda que, obviamente, na sua prática, em sua essência, encerre riscos à saúde do profissional, ou seja, do atleta que busca em grau de competitividade de alto rendimento, fazer daquela atividade o seu ganho, o seu sustento, uma atividade de risco. Então, o primeiro conflito que poderia surgir entre o artigo 7º e 33, para que eventualmente se alegasse uma inconstitucionalidade do artigo 29 que permite o trabalho profissional aos atletas a partir de 16 anos, a nossa, eu ver, estaria superada por tudo que já colocamos na aula de número 2 e agora reforçado com a circunstância de que, efetivamente, não há risco no sentido da impossibilidade de realização de trabalho por pessoas de 16 anos. Antes de prosseguirmos na análise dessa controvérsia, vou pedir licença para que nós, então, analisemos a primeira pergunta. Qual a idade mínima para a profissionalização do atleta profissional? Se nós entendermos que a Lei Pelé é constitucional, a idade mínima, então, para um atleta se profissionalizar é de 16 anos. Caso se entenda que a Lei Pelé é inconstitucional, porque a atividade desportiva é uma atividade de risco, risco este, inclusive, que seria chancelado pela exigência do artigo 45 da mesma Lei Pelé em se contratar um seguro de vida para esse atleta, nós estaríamos diante, então, de uma inconstitucionalidade do artigo 29 da Lei 9.615-98, porque contraria o artigo 7º, 33 da Constituição, e aí a idade mínima, então, para a profissionalização seria, de fato, os 18 anos. Eu esclareço a Eric e os demais alunos e alunas que não há na jurisprudência ainda análise dessa controvérsia, nem tão pouco notícia de uma possível ação de inconstitucionalidade desse artigo, de modo que hoje prevalece, então, como idade mínima, os 16 anos de idade para a profissionalização de um atleta. Muito bem. Prosseguindo, então, nos paradoxos, nas discussões que envolvem a possível inconstitucionalidade ou conflito entre a legislação desportiva que trata do trabalho do menor e a Constituição Federal, merece destaque por uma cultura do nosso futebol a análise também da proibição do trabalho noturno. O que é o trabalho noturno? Qual o período que está abrangido pelo trabalho noturno? O trabalho noturno é aquele que se inicia às 22 horas, às 10 horas da noite, e se encerra às 5 da manhã. Muito bem. Por que eu chamei a atenção para a questão da cultura do nosso futebol? Porque aqueles que acompanham principalmente futebol sabem que é comum já culturalmente no país os jogos das 10 da noite na quarta-feira. Certo? E aí, o que se enfrenta hoje nos clubes do Brasil? Efetivamente, se algum atleta com menos de 18 anos jogar nesse período, o clube está sujeito então a uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego por meio das suas superintendências regionais e uma autuação por ter colocado um menor de idade, ou seja, menor de 18 anos, ainda que já profissional, para jogar após as 10 da noite. Talvez isso não se recorde, mas o Santos sofreu muito com isso e o Neymar. Muito. É difícil agora talvez recuperar todos os jogos do Santos, talvez ele tenha até cometido algum deslize, alguma falha entre um jogo e outro, mas na época que o Neymar antecipou a sua profissionalização, ele já se tornou profissional antes dos 18 anos, jogava no Santos, por vezes ele não jogava naqueles jogos do meio da semana que o Santos jogava após as 10 da noite. Já aqui, mais uma vez, aqueles que acompanham o futebol sabem que não são todos os jogos que se realizam após as 10 da noite, mas sempre há um jogo nesse horário ou mais de um. E naquelas hipóteses, então, os atletas com menos de 18 anos não podem jogar. E aqui não se trata de inconstitucionalidade, mas de observância, certo? De um outro critério, ou seja, eu posso ser profissional antes dos 16 anos, eu não posso é ter um trabalho noturno. Certo? Então, esse paradoxo ou essa contradição, ela não se perfaz nesse aspecto, é apenas uma limitação que até que venha a eventual alteração da Lei Pelé, permitindo, excepcionalmente, caso isso aconteça, que atletas profissionais menores de idade possam jogar após as 22 horas, possam jogar em adicional noturno. hoje, essa circunstância é proibida. Concordam? Muito bem. Seguindo, agora vamos tratar um pouquinho da questão da aprendizagem, depois voltamos para algum outro aspecto que envolva o trabalho do menor. E nessa questão da aprendizagem, aqui com bastante veemência, nós vamos analisar com riqueza de detalhes a legislação pertinente, no caso da Lei Pelé, os senhores vão ver que a maior preocupação do legislador efetivamente é a formação pessoal deste cidadão, do futuro atleta. sem que isso obviamente impeça que ele já gere alegrias para os seus times respectivos. E muito bem, também analisaremos uma possível controvérsia e mais imediato objetivo entre o que disciplina a Lei Pelé e o que disciplina o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido também como ECA. Ok, sigamos então para o que disciplina a Lei Pelé. A Lei Pelé, ela fixa uma série de requisitos para que um clube seja considerado um clube formador, ou seja, para que ele possa se valer a partir dos 14 anos e no máximo até os 20 anos de possíveis profissionais, aprendizes de profissionais na área esportiva e a partir daí então, caso esse clube seja realmente um clube formador, tenha preferência para realizar o primeiro contrato profissional desse atleta. O clube investe no atleta e em contrapartida, caso ele vingue, caso esse atleta se desenvolva e seja um possível bom profissional daquele esporte, o clube tem o privilégio de ser o primeiro a contratar aquele atleta. Certo? Pois não. Sigamos então a análise dos pré-requisitos fixados pela Lei Pelé. Diz a Lei Pelé, é considerada formadora de atleta a entidade de prática desportiva que, primeiro requisito, forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de base e complementação educacional. Então, a primeira preocupação do legislador é que além do critério técnico, ou seja, de eu ter profissionais de educação física, profissionais de nutrição, profissionais médicos que permitam o desempenho da atividade do futebol ou qualquer outra atividade esportiva em categorias de base, eu sou obrigado a garantir a formação educacional dessa criança, desse adolescente. prossegue o legislador com exigências, então, para a caracterização de um clube formador. Satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos. Estar o atleta em formação, inscrito por ela na respectiva entidade regional de administração do desporto, há pelo menos um ano. Certo? Então, além de desenvolver o treinamento, esse atleta tem que ser federado, ele tem que estar ali para competir nas competições das suas respectivas idades e categorias. Comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está inscrito em competições oficiais, ou seja, tem que trazer súmulas de partida, certo? Demonstrar que ele sempre é relacionado para os jogos, isso tudo para que se evite a fraude, para que se confirme que realmente se trata um atleta em formação, e não apenas a utilização de uma, entre aspas, de obra barata ou coisa do gênero. Mais importante, a linha C, garantir assistência educacional, psicológica, médica, odontológica, assim como alimentação, transporte e convivência familiar. Observem que todos estes requisitos, todos, sem exceção, não envolvem a prática desportiva em si, mas a formação daquele jovem, daquela criança como cidadão. e aqui me chama a atenção um aspecto muito importante que talvez seja de mais difícil cumprimento, que é a convivência familiar. E por que de difícil cumprimento? Porque é comum se ter notícia de atleta que é retirado de sua casa, obviamente com a chancela dos pais, e dentro de determinado clube se desenvolva como atleta e lá tem até de fato uma vida, digamos assim, muito bem estruturada, com todos estes aspectos que nós colocamos. mas é mantido um distanciamento muito grande dos pais. E é óbvio, ninguém precisa aqui de maior esforço para saber que esse distanciamento vai gerar um problema emocional e até, obviamente, de formação dessa criança. Então, para isso, o legislador foi expresso em dizer vai ter que se colocar um programa de convivência familiar. E aí, obviamente, a gente tem N meios de implantação, seja permitindo ao atleta que ele visite seus pais, seja que isso ocorra, talvez uma ou duas vezes ao ano e depois, mensalmente ou até em períodos inferiores, os pais visitem os filhos no centro de treinamento dos clubes, mas o importante é que essa convivência familiar tem que ser mantida. Isso é de suma importância para a formação de qualquer criança, qualquer adolescente. Segue as exigências. Manter alojamento e instalações esportivas adequados, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade. Também não adianta simplesmente retirar a criança dos seus pais, colocá-los em um ambiente qualquer e exigir o máximo do destaque da criança no futebol, esquecendo da sua formação como pessoa. E para isso é exigido dos clubes, portanto, farta e bem estruturada e tecnológica, estrutura, com perdão da redundância, de circunstâncias que permitam a ele também um bom descanso, um excelente ambiente de estudo, a possibilidade de convívio com seus próprios colegas além do campo e, obviamente, um bom lugar para se descansar, o seu quarto, ter a sua individualidade, a sua privacidade. Segue a lei. Manter corpo de profissionais especializados em formação técnica esportiva, ou seja, parar com esse negócio só do olheiro. O olheiro pode ser importante para o primeiro passo de tirar essa criança de um bairro ou de uma competição amadora e enxergar ali um talento que pode ser amadurecido para se tornar um profissional. mas, para isso, eu tenho que ter uma série de profissionais em torno desse possível profissional dessa criança e desse adolescente. Desde profissionais da área de educação física, profissionais da área médica, saúde, odontologia, perdão, educação e, principalmente, também psicológica, permitindo a formação dessas crianças de maneira mais suave, natural, para que se possam, além de serem bons profissionais e eu friso nesse aspecto, serem bons cidadãos com uma formação sólida que lhes permitam fazer escolhas corretas ao longo de suas vidas. Prossegue, ainda preocupado com a natureza dessa atividade para que ela seja efetivamente até a profissionalização uma atividade de lazer e não um trabalho, o que diz o legislador prosseguindo nessas exigências. Ajustar o tempo destinado à efetiva atividade de formação do atleta não superior a quatro horas por dia aos horários de currículo escolar ou de curso profissionalizante, além de propiciar a matrícula escolar com exigência de frequência e satisfatório aproveitamento. Então, a criança, óbvio, vai treinar, vai desenvolver a sua atividade esportiva, mas isso não pode impactar nos seus estudos, ainda que de natureza como curso técnico profissionalizante, mas principalmente que lhe permita, além da frequência, que essa seria imediata ao ambiente escolar, um estudo paralelo para que ela possa se desenvolver enquanto aluno técnico, ou aluno de uma escola de segundo grau ou ensino médio e tenha bons resultados. Então, a exigência do legislador não se limita em frequência escolar, mas em frequência e em desempenho. da mesma forma como ele tem que se esforçar para se tornar um excelente atleta, ele tem que se esforçar para se tornar um excelente aluno. E, obviamente, que ele só vai conseguir alcançar essas metas se ele tiver um ambiente propício para isso, se ele não estiver cansado, de modo que a atividade esportiva não pode impedir o rendimento dessas crianças, desses adolescentes no desenvolvimento escolar. prossegue o legislador. Ser a formação do atleta gratuita e as expensas da entidade de prática desportiva. Comprovar que participa anualmente de competições organizadas por entidade de administração do desporto em pelo menos duas categorias das respectivas modalidades esportivas. E segue, garantir que o período de seleção não conhecida com os horários escolares. fecha o legislador. A entidade nacional de administração do desporto certificará como entidade de prática desportiva formadora aquela que comprovadamente preenche os requisitos estabelecidos nesta lei. Bem, na leitura atenta que fiz a legislação e sei que todos que estão nos vendo acompanharam essa leitura, se observa que são muito rigorosos os requisitos para que um clube possa se denominar um clube formador para que no caso do futebol a Confederação Brasileira de Futebol ateste, certifique aquele clube como um clube formador. E o mais interessante de todos esses requisitos e aqui com perdão da insistência que frisamos bastante isso, é que por mais que o clube consiga e ele vai conseguir formar futuros atletas profissionais, aqueles que não se destacarem ao ponto de virarem atletas profissionais, tiveram durante todo esse processo garantido a sua formação escolar, a sua formação nutricional, acompanhamento psicológico e obviamente boa e saudável atividade física. O maior mérito do legislador quando fez esse programa do clube formador e exigiu todos esses requisitos é que sabedor que a grande realidade mostra que na verdade das várias crianças e adolescentes que participam das peneiras que vão participar mais precisamente do dia a dia desses clubes, o percentual de crianças aproveitadas para que venham a se tornar atletas profissionais é muito reduzido. Dessa forma, garantindo que para a formação de atletas todas essas exigências sejam cumpridas, há como resultado final útil e prático que se louvar o que o legislador fez, que é garantir a uma série de crianças e adolescentes formação de alto nível e alta qualidade, independente de se tornarem atletas profissionais. Muito bem. Fixamos, então, os critérios da aprendizagem no Brasil, ou seja, no contrato de trabalho desses atletas. No caso aqui, o contrato de aprendizagem é a Bolsa Aprendizagem. Eu tenho a possibilidade de fazer essa aprendizagem dos 14 aos 20 anos, certo? Nessa aprendizagem, configurado esses requisitos que tratamos, vamos ter o quê? Vamos ter a circunstância de que o atleta receberá uma Bolsa Aprendizagem, não receberá os direitos trabalhistas inerentes a um contrato profissional. E aqui surge o primeiro conflito com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E que conflito é esse? O Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus artigos 64 e 65, ele traça alguns critérios para a profissionalização de crianças e adolescentes. Mas antes de entrar nesses critérios, vamos pedir licença para a segunda pergunta. É possível a formalização de contrato de aprendizagem no desporto? Bem, em resposta à pergunta, nós já vimos que sim, é possível, não é proibido, porém, é necessário a observância de vários requisitos que já elencamos aqui, requisitos estes, que se não observados, anulam esse contrato de aprendizagem e podem gerar direitos e obrigações trabalhistas para essa criança e para esse adolescente. E para complementar a resposta a essa pergunta que foi feita, é interessante também fazer análise desse possível conflito entre o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente e o que prevê a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 1998. Muito bem, o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente para as hipóteses de Aprendizagem? Ele diz o seguinte, artigo 64, ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a Bolsa de Aprendizagem. A Lei Pelé já trata da hipótese de Bolsa de Aprendizagem de Aprendiz dos 14 aos 20 anos. Então, aqui já temos identificado de forma muito clara um primeiro conflito. Muito bem, prossegue o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Agora, tal como já li anteriormente, reside o conflito expresso entre a profissionalização aos 16 anos perante a Lei Pelé e a possibilidade da aprendizagem dos 14 aos 20 anos com a percepção de Bolsa Aprendizagem, ou seja, sem o pagamento ou a obrigação de direitos trabalhistas e previdenciários. O ECA já põe de outra forma. O ECA já caracteriza que acima de 14 anos tenho que ter observância dos direitos trabalhistas e previdenciários. O que prevalece? Quais são as regras que, então, que definiriam a observância de uma lei em detrimento da outra? No direito do trabalho, principalmente, a gente tem que ter muita preocupação, porque, por vezes, se discute a legislação da norma mais benéfica. Mas me parece que, muito antes de discutir qualquer hipótese da norma mais benéfica, nós temos que discutir a especificidade daquela atividade. Como eu bem coloquei nas tratativas anteriores, para que se haja aprendizagem no âmbito da atividade desportiva, são necessários a observância de todos aqueles requisitos aqui elencados. então, o primeiro elemento de diferenciação para que se aplique, para que se dê validade à legislação aplicada ao desporto à lei PLL 9.615-98, em detrimento do Estatuto da Criança e Adolescente, é que aqueles requisitos do clube formador da aprendizagem, da formação do cidadão, não são exigidos lá do censo, são, obviamente, há uma série de compatibilidades que o Estatuto da Criança e Adolescente também prevê, mas não com a riqueza de detalhes e principalmente com os efeitos desse programa do trabalho do menor que trata da Lei Pelé. Então, aqui já nos parece que todas aquelas circunstâncias que trouxemos aqui minutos antes, que trazem benefícios diretos para a Criança e para o Adolescente, independente de se tornarem atletas profissionais, já seria suficiente para afastar um possível conflito com o Estatuto da Criança e do Adolescente e afastando desse conflito declarar a total legalidade do procedimento adotado pela legislação desportiva à Lei Pelé. Esse é um primeiro aspecto que trazemos então para a reflexão. O segundo aspecto não menos importante envolve a própria disciplina do Estatuto da Criança e do Adolescente que presumimos nós, o legislador, atento às diversas possibilidades de uma eventual aprendizagem, fixou no artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo disposto nesta lei. Qual a interpretação que conferimos então neste artigo? Havendo a legislação especial, o que se faz é um juízo de compatibilidade diante das diversas circunstâncias que envolvem a motivação daquela legislação especial, no caso, a legislação que é aplicada ao disporto, e se conclui, portanto, que aplica-se a legislação especial, ou seja, aplica-se a lei Pelé. E por que aplica-se a legislação especial? Porque a lei Pelé é muito sensível ao fato de estar disciplinando uma relação que envolve crianças e adolescentes, teve a cautela, a sabedoria e até o exagero, na melhor acepção da palavra, de fixar uma série de requisitos e pressupostos que efetivamente garantem a formação do cidadão muito antes da formação do possível atleta. E, portanto, não nos parece de nenhuma incompatibilidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente o fato de que, no âmbito do direito esportivo, no âmbito do esporte, da atividade esportiva, ser possível formalizar um contrato de aprendizagem entre 14 e 20 anos sem que esse contrato encerre formação de vínculo empregatício com os clubes e, por conseguinte, a obrigação de pagamentos trabalhistas e previdenciários. Essa matéria, como não poderia deixar de ser, principalmente envolvendo crianças e adolescentes, ela tem sido alvo de uma série de discussões, principalmente capitaneadas pelo Ministério Público do Trabalho, que, obviamente, também soube a preocupação e não poderia ser diferente de garantir a essas crianças e a esses adolescentes a tranquilidade de terem resguardado os seus direitos de se formarem enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, tem, então, capitaneado ações civis públicas na tentativa de impedir que crianças menores de 14 anos participem das escolinhas dos clubes, uma vez que elas por lá ficam instaladas, tais como os outros atletas. E aqui eu quero trazer para a nossa reflexão, para o nosso debate, uma decisão que ainda não teve a sua análise final feita pelo TST, então, o que eu vou trazer aqui é a emenda que foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, onde, por enquanto, um dos clubes do futebol do Brasil está proibido, até que venha a decisão do TST eventualmente sentido contrário, mas está proibido de terem suas instalações crianças menores de 14 anos ou adolescentes menores de 14 anos. O que diz a decisão? Os menores acolhidos por clube de futebol para treinamento nas categorias de base praticam um desporto de rendimento de modo não profissional na forma do artigo terceiro da Lei 9.615-98, o qual pressupõe a ausência da relação de emprego sem excluir a relação de trabalho. E assim é que os menores selecionados e alojados pelo clube, conquanto recebam vários benefícios, como acompanhamento médico, fisioterápico, odontológico, psicológico, escola e moradia, obrigam-se a treinar com o fim de aperfeiçoarem-se na prática do esporte, visando a profissionalização. E o sucesso do seu desempenho trará vantagem econômica futura para o clube. Vale recordar que a relação de trabalho tem como objeto a atividade pessoal de uma das partes e, no caso, em apresos, os menores se obrigavam ao treinamento, de onde se conclui que a hipótese envolve, sim, esse tipo de vínculo jurídico. Tal constatação atrai a incidência do artigo 7º e 33 da Constituição Federal que proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Restrição reproduzida pelo artigo 403 da CLT. Esta também é diretriz contida no artigo 29, parágrafo 4, da Lei Pelé, o qual restringe a idade do atleta não profissional em formação ao mínimo de 14 anos. Constata-se, portanto, que os clubes de futebol não podem manter alojados em suas dependências menores de 14 anos. Essa é a decisão do Tribunal de Minas Gerais que já gerou uma série de repercussão e há outras no âmbito do Poder Judiciário, mas que não houve ainda uma decisão do TST. Nos parece, com todo respeito à posição do Tribunal, que houve um exame parcial das legislações e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Observem os senhores, como bem coloquei, e nós não podemos fugir da realidade. Há um ditado que diz que quando o direito ignora a realidade e a realidade ignora o direito. O fato é que ainda vivemos em um país que farta parte da população, vive com problemas sociais das mais diversas ordens e esses clubes, quando eu digo esses clubes, os clubes formadores, que são aqueles que têm total preocupação e exigências legais de garantir todos aqueles requisitos que nós já lemos aqui e a própria decisão reforça, dá a essas crianças então, e aqui é o que bem se coloquei desde o início dessa aula, a possibilidade sim de se tornarem atletas profissionais, não se nega esse aspecto, mas principalmente a possibilidade de se tornarem cidadãos melhores. não é necessário maior esforço para uma reflexão sobre qual parte da nossa população, não necessariamente inclusive os mais miseráveis até alguns prováveis da classe média, possuem de forma fácil acesso a odontologia, nutrição, medicina especializada, profissionais de educação física e acesso à escola com acompanhamento para desempenho satisfatório. Qual um de nós não queríamos que nossos filhos tivessem essa formação e trabalhamos todo dia para isso? Juridicamente, trago a previsão do próprio ECA que acabei de ler, que aponta que até os 14 anos de idade é segurada a Bolsa de Aprendizagem, ou seja, o ECA também avalia a possibilidade dessa condição, mas o que é mais importante é que o fato da Lei Pelé fixar a aprendizagem a partir dos 14 anos não impede em absoluto que eu já acolha crianças de idade inferior para que elas possam ter acesso a todos esses elementos que aqui disciplinei e também, obviamente, principalmente, aqueles outros benefícios todos que trazemos. agora, isso também não quer dizer que estamos fechando os olhos em absoluto para o que citamos aqui no início da nossa aula em relação ao comentário do antigo jogador de futebol da seleção francesa e atualmente presidente da UEFA Michel Platini. É fato que tanto o trabalho de uma criança de 9 anos fazendo uma bola quanto o trabalho de uma criança de 9 anos perante um clube deva chocar. Agora, avaliemos as circunstâncias. Quando uma criança utiliza a camisa do clube e participa de uma competição numa categoria mínima que seja, mas paralelo a isso existe todos aqueles benefícios e principalmente não se esqueça que além dos elementos objetivos educação, saúde e nutrição há também por força de lei e exigência o acompanhamento psicológico dessas crianças de modo que o clube também é responsável e a psicóloga está lá como profissional capacitado para tal fim para atestar o que? Que há ali eventualmente um desvirtuamento ou seja, um exagero da prática esportiva em detrimento dos demais benefícios. não é isso em absoluto que se discute no caso concreto. Os próprios clubes têm a consciência ou ao menos deveriam ter e se não tiverem devem aí sim ser sancionados e chancelados e apenados perdão de que se exigirem para uma criança de 12, 13 anos esforço físico absurdo fora do comum afastarem ela das demais práticas em função da prática esportiva estarão alimentando nessas crianças obviamente uma aversão ao esporte e não alimentando um amor àquele esporte e o desejo de praticá-lo se aperfeiçoar. Então nós somos avistos nós estamos contrários em absoluto à iniciativa do Ministério Público do Trabalho ciente muito bem dos seus deveres que também o faz em relação à proteção aos trabalhadores de que há de haver um cuidado extremo quando se trata de crianças e adolescentes principalmente aqueles que têm menos de 14 anos sofreram uma fiscalização rigorosa detalhada principalmente paralelamente com os familiares dessa criança afastar qualquer tipo de fraude mas me parece que proibir que o futebol que o vôlei que o basquete que a natação em suma que qualquer esporte perca também a sua característica de elemento de integração social principalmente enquanto vivemos num país que por mais que cresça ainda cresce de forma desordenada ainda cresce sem permitir a todos os seus filhos os seus compatriotas a formação a educação nutricional a saúde a medicina todos esses elementos na formação de uma criança e de um adolescente que se proíbe o acesso por meio do esporte e aqui se faz uma crítica muito especial quando se diz que o clube terá ganhos financeiros com a venda desse atleta é fato terá não só com a venda como com a prerrogativa da formação do primeiro contrato sem dúvida alguma quanto a isso não há não há qualquer questionamento agora o que que está muito claro também a própria lei exige dessa forma primeiro todas as expensas serão do clube o clube será obrigado a ter todos os gastos nada sai do bolso dos familiares então obviamente que é ali um investimento segundo e principal que já coloquei aqui por diversas vezes já vamos entrar na nossa terceira pergunta eu peço só para finalizarmos esse associio que é a circunstância de que de um universo de 100 crianças eu não tenho certeza sequer se 10 vão ser eleitos elegíveis a formação profissional podem até ser 20 30 mas podem ser 2 e o principal é que independente da formação de um atleta profissional todos aqueles outros benefícios foram atingidos para essas crianças e adolescentes que participaram dos programas dos clubes vamos à terceira pergunta quais são os pré-requisitos para que o clube seja considerado formador bem a pergunta é bastante pertinente e vem no momento oportuno que é a nossa caminhada para o encerramento dessa nossa quarta aula os requisitos são aqueles elencados na lei Pelé e que para não cansá-los eu não vou relei-los mas que nós aqui com bastante veemência e até redundância fizemos questão de frisar para trazer todos os argumentos necessários para essa discussão que envolve o trabalho do menor é garantir a essa criança que o esporte enquanto seja desenvolvido na condição de aprendiz seja mais lúdico do que profissional e o fato de que há competições nesse sentido não afasta a natureza lúdica da atividade ao contrário já desenvolve na criança o espírito de equipe a hierarquia em relação ao seu técnico em relação aos seus líderes certo o esforço para alcançar um objetivo e que será comemorado por todos caso aquela meta seja atingida e paralelo a todos esses efeitos que só a prática esportiva já seria suficiente para gerar nós temos exemplos de toda a natureza em uma situação unânime não há dúvida de que o esporte é um fator de integração social e de formação de cidadania independente do nível ou não de competição isso já seria suficiente ao menos para que se mantivesse a discussão acesa mas há mais como já bem colocado aqui essas crianças e adolescentes submetidos a esses programas para que eventualmente se tornem atletas profissionais estão dentro da escola estão com exigência de rendimento satisfatório não basta portanto só comparecer se ele comparece e não é considerado apto ele é desligado do programa ele está bem alimentado inclusive com perspectiva nutricional ou seja exames são feitos nessa criança eventualmente são identificados algumas doenças ou simplesmente fraquezas é feito então além de uma alimentação rica no sentido de acesso aos mais diversos alimentos proteínas carboidratos etc uma alimentação direcionada permitindo sanar a fraqueza dessas crianças ele tem acompanhamento psicológico ele tem acompanhamento odontológico e ao final dessa caminhada que pode acontecer antes ou depois dos 14 anos independente ou se por um acaso infelizmente ele não atingir a técnica necessária a se profissionalizar ele não deve absolutamente nada ao clube a não ser um muito obrigado e ele sai em condições de buscar outras alternativas profissionais perante o mercado de trabalho então são esses requisitos do clube formador e não poderia ser diferente daí porque é efetivamente uma legislação rica e preocupada com o menor muito antes do trabalho preocupada com a formação dessa criança de forma final resumindo a nossa aula então tratamos hoje aqui de alguns pontos que disciplinam o trabalho do menor desde a idade mínima as condições de aprendizagem o que é um clube formador quais são as principais controvérsias que envolvem a manutenção ou não de crianças abaixo de 14 anos da própria aprendizagem no futebol esperamos então que ainda que de forma sucinta tenhamos despertado o interesse dos alunos para aprofundarem mais esses temas e torcemos para que o trabalho do menor seja cada vez mais fiscalizado e que esses programas que muito antes de se preocuparem com o trabalho mas principalmente desenvolverem essas crianças e adolescentes como cidadãos perpetuem e aumentem no nosso país essa é a nossa intenção enquanto estudantes da legislação desportiva e em função disso vivenciado perante os clubes no Brasil fartos ganhos para as famílias e para essas crianças e adolescentes ao serem inseridos em programas de aprendizagem no âmbito do esporte muito obrigado e vamos nos preparar para a nossa quinta aula onde teremos a oportunidade de aprender sobre a justiça desportiva sua organização sua forma de composição e discutimos alguns casos recentes que tem sido objeto de análise pela grande mídia muito obrigado até a próxima aula tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br